A equipe da NBR veio aqui para Sobradinho para conversar com a Gabriela Almeida. Gabriela é atleta de biathlon de inverno e ela vai contar para a gente um pouco sobre esse esporte. O biathlon de inverno é a combinação de esqui e cross-cout junto com o tiro esportivo. Eu comecei aos 14 anos de idade, aos 15 anos eu estava com a Bolsa Atleta e assim com essas provas que eu tive de brasileiros, que foi a participação na Argentina, que teve o brasileiro e eu fui a minha primeira participação na ANEV. O Bolsa Atleta me ajuda principalmente na minha confederação e o Bolsa Atleta é bom para as partes extras, que às vezes as confederações não podem estar ajudando o atleta pelo fato de ter muitos atletas e isso ajuda muito bom para a gente, principalmente nas partes extras. Você está fazendo faculdade também, né? Estou, fazendo faculdade pelo ProUni, que foi o vestibular do ENEM que eu fiz e ali eu consegui 100% da Bolsa e por 4 anos eu vou estar com essa participação da Bolsa fazendo educação física bacharelada. Quais são os seus sonhos para o futuro? As Olimpíadas de 2018, que é na Coreia do Sul, que está chegando aí bem pertinho. Espero que todos acompanhem, todos sejam torcendo pelo Brasil e esse é o meu sonho agora. Muito obrigada, Gabriela. A gente vai estar torcendo por você.